Professor, boa noite. Boa noite. Eu não vou atirar a primeira pedra, mas vou ser enfático como o senhor, é muito sincero. Às vezes o jogador não vai bem na partida. O senhor acha que o senhor hoje não foi bem nas mexidas, não foi bem na partida com as alterações? Essa é uma pergunta e queria que o senhor explicasse as alterações também. Olha, tem uma coisa que é a intenção. E os jogadores que entraram, entraram com uma meta a ser cumprida. Nós não conseguimos que isso acontecesse. Por exemplo, a primeira entrada do Rogério. O Rogério acusou nos exames dele um nível muito alto de secar, da oxidação do sangue. Isso o levava a um nível comprovado de contusão muito grande se ele atuasse em 90 minutos. Normalmente, a gente percebe isso até no andamento do jogador nas últimas partidas. Depois que o Rogério se machucou, ele não conseguiu reeditar as partidas que ele vinha jogando. Assim como o Diego também. Mas o Rogério nos assustou porque a secar, ela tem um índice e ela tem um limite. A do Rogério ficou tão alta que nem apareceu o limite. Foi acima daquilo que... Então, ele não podia entrar 90 minutos. Nós tínhamos o risco de perdê-lo. Por isso, eu procurei utilizá-lo apenas durante 30 minutos. E a situação da mexida, eu puxei o Gabriel para uma situação que ele já jogou. É um jogador que tem uma capacidade muito grande de organizar e de penetrar na área. E com isso, eu não tiraria a agressividade da equipe que nós precisávamos. Porque o Curitiba estava jogando com um posicionamento defensivo muito difícil de ser batido. Depois, o Rodney Wallace, numa escala, vinha logo abaixo do Rogério. Mas o Rodney, ele é muito forte. Então, eu falei, eu vou com ele até onde ele estiver indo bem. Mas o ocorre que quando você percebe que o jogador começa a errar tecnicamente, é porque ele já não vai mais conseguir produzir. Ele não estava mais conseguindo os passes. Não estava mais conseguindo os cruzamentos. E já estava com dificuldade de acompanhar o Leandro, que era muito rápido desse lado. O René vem treinando bem, é um jogador mais técnico e que tem um cruzamento melhor. Essa foi a ideia na substituição. E o Vinícius é o jogador que entrou contra o Internacional, fez o gol. Entrou contra o Santa Cruz, fez o gol. Então, a gente tem que botar alguém que faça gol. E o Everton é o jogador que menos faz gol daqueles que estavam ali. Por isso, eu arrisquei com o Vinícius, para nós aumentarmos a nossa possibilidade de fazer o gol. Essas foram as razões pelas quais eu fiz as substituições. Professor Oswaldo de Oliveira Filho, o senhor já disse aqui, numa entrevista coletiva, que é preocupante a defesa do esporte. E esse gol que o esporte tomou, vocês treinam exaustivamente. É uma bola que não se pode tomar e o esporte tomou agora um gol de casquinha. Eu lhe pergunto, por que o esporte perdeu? Então, rapaz, isso é uma contingência. Porque, com certeza, nós treinamos muito essa situação, tanto ofensiva quanto defensivamente. Ocorre que, inclusive naquele momento, e aí fundindo as duas respostas, o porquê nós perdemos também, era um momento que nós comandávamos o jogo, a bola tinha passado duas vezes na frente do gol do Curitiba. Nós jogávamos o tempo todo dentro do campo deles, com inteiro domínio do jogo. E aconteceu, aconteceu na falha, na falha da defesa, da marcação, e na falha do goleiro também. E aquilo realmente desarrumou o nosso time. Nós ainda continuamos predominando, mas a equipe sentiu e custou a reagir para alcançar o empate com um gol que naturalmente sairia se não tivesse acontecido o gol do Curitiba, dada a supremacia do nosso time naquele momento do jogo.